Todas as flores têm a sua particularidade, sim, e na pintura não é diferente. Eu quero falar um pouquinho pra você no especial da rosa. Vou mostrar aqui pra você o que seria essa particularidade que se dá na pintura em tecido pra você ter o formato correto e realmente parecer uma rosa. Olha só, vou mostrar aqui pra você, tá? Por exemplo, aqui, ó, você consegue perceber que uma pétala entre a outra tem uma cor mais escura pra separar as pétalas, para dar a profundidade dela, tanto numa mais aberta, com as pétalas mais abertas, também como uma que está desabruxando. E alguns reflexos de luz, né, que você coloca nas pétalas, não no fundo, porque o fundo da rosa é onde você não consegue ver, ali está a profundidade, é ali que você tem que pôr o escuro, tá? Sempre deixar o claro para as pontas e o escuro aonde que está lá dentro, bem lá no fundinho que você não consegue ver. Assim você consegue dar um formato real da sua rosa e realmente vai ficar a maneira correta.